Qual que você acha que são os principais pilares da autoestima? Que você até falou, porra, mesmo assim, mesmo você tendo a autoestima alta, a musculação deu um destaque maior nisso. Então, qual que você considera que são os principais que você pode ir aumentando em separado para aumentar sua autoestima de modo geral? Boa, muito bom. Cara, a gente pode colocar isso de várias maneiras, né? A gente pode colocar como autoestima, a gente pode colocar como jogo interno, né? O inner game, como você se sente consigo mesmo. Isso vai te gerar o lance da atração passiva também. Existem várias abordagens, né? Para a gente pensar de uma maneira geral. Cara, eu penso que alguns pilares, assim, essenciais e básicos. Autoconfiança, que é diferente de confiança advinda de resultado. É diferente de você ser bom em alguma coisa e isso te gerar uma satisfação. A autoconfiança, ela é a sensação interna de que está tudo bem ser quem você é. E isso é uma das coisas que mais a gente vê que não acontece principalmente para o homem, né? A formação do homem bonzinho, do nice guy, ela está justamente na via contrária disso. Ela está em você ter muitas vezes uma família ou enfim, algum estímulo externo que te fala o tempo todo que não está ok sem ser quem você é. Então, você precisa ser qualquer coisa menos você. E aí você começa a botar uma máscara e aí a tua autoestima já foi para o lixo. Então, esse é o primeiro ponto, é você confiar na sua capacidade, confiar nas suas habilidades, confiar nos seus valores, nos seus princípios, confiar em quem você é. Isso é autoconfiança, independente de você ser bom em alguma coisa. Então, acho que esse é o primeiro pilar básico. O segundo, aí sim, pode ser habilidades, conjunto de habilidades, que aí é uma confiança advinda de resultado. Então, quando você desenvolve, por exemplo, uma habilidade social, quando você é um cara comunicativo, um cara carismático, um cara que tem presença, um cara que chega no lugar, as pessoas param para ouvir e tudo mais. Você tem uma habilidade que te destaca da maioria das pessoas. Então, ali vai te gerar uma confiança extra. Da mesma maneira, por exemplo, o lance do shape da academia. É muito claro, você vê isso. Um jovem, quando ele começa a treinar, quando ele começa a ganhar um corpo, quando ele começa a ganhar uma carcaça, ele começa a desenvolver uma confiança. Isso não é autoconfiança, isso é uma confiança. Ele olha para o corpo, se sente bem, vê que ele tem um resultado foda, vê que ele está forte, que ele levanta peso e tudo mais. Então, ele se sente bem com isso. Então, aí existem várias maneiras de você colocar. Não dá para desenvolver todas ao mesmo tempo, mas você pode ter algum foco de alguma. Tipo, por exemplo, cara, habilidade social, um cuidado do físico, um cuidado intelectual, talvez. Você, tipo, manjar de alguma coisa, ser bom em alguma coisa, que você quer estudar, que você quer trabalhar e tudo mais e tal. Acho que é um princípio para você, depois, lá na frente, profissionalmente, financeiramente, relacionamento e tudo mais, você estar bem. Esse conjunto aqui, ele vai te dar tudo isso. E a terceira, acho que é estilo de vida, cara. Estilo de vida? É, lifestyle. É quando você junta essas duas primeiras coisas e os resultados vão acontecendo e tu vai formando um estilo de vida. Então, quando você, por exemplo, é um cara autoconfiante, você frequenta determinados lugares e você é bom, de alguma maneira, dentro daquele lugar. Você tem uma percepção de valor. As pessoas naquele lugar, aquele ambiente que você frequenta, te respeitam, te admiram, te acham um cara atraente. Você vai formando um estilo de vida. Pô, eu gosto de, sei lá, pôquer, por exemplo. Então, o cara joga pôquer com uma frequência, aí ele faz um networking com uma galera lá, ele cria um círculo social, aí ele começa a se destacar dentro daquele círculo social. Então, tem um estilo de vida que é jogar pôquer uma vez a cada, sei lá, sete dias, por exemplo, entendeu? Hobbies, né? Por assim dizer e tal. Um pouco de tudo isso, assim. Aí, acho que esses três, eles fazem um core muito forte, cara. Um cara que tem autoconfiança. Um cara que tem habilidades específicas, afiadas em algumas coisas. Um cara que desenvolveu um estilo de vida atraente, e respeitado com o círculo social. Esse cara se sente muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.